Um atleta do estado do Amapá Ele que é da Box Thai Está aí o Marciso de calça comprida E no corner é vermelho No corner azul temos aí o Alan Tartaruga Da Black Strike Que é lá de Amapá Vamos então para o início do combate Já bateram luvas Marciso que vem de uma grande vitória Em outro grande evento de Muay Thai Dessa vez está aqui no K1 Já tentou entrar com o joelhado Escorregou, vai para o chão Marciso E aí o Tartaruga vem para cima O Alan Jep, esquerda, direita Fazendo combinação Um atleta muito forte Esse atleta de Macapá, viu? Aliás, desculpem Do Amapá É o Marciso tentando fazer a combinação Esquerda, direita Entrando com o gancho Entrando com o joelhado O atleta parece também muito ágil Muito forte Nocauteou no último evento aí O atleta da Rocha Strike Team E agora vai pegando pela frente aí O Alan Tartaruga Um grande atleta Já tentava forçar ali Uma joelhada voadora O Marciso já frustrou Agora entrou esse chutaço por cima Vem o Marciso Recuperando mais uma vez ali A sua guarda Tentando entrar com a joelhada também É difícil até narrar esse combate Porque é muito rápido São vários golpes que vão entrando Ao mesmo tempo aí O Alan Tartaruga entrando com esse chute reto Vem por cima agora Que foguetasse o chute por baixo Por cima A joelhada voadora A joelhada voadora pra cima do Marciso Consegue fazer a defesa Mas entrou fortíssima essa joelhada Outro chute por baixo Outro chute Já mostrou que não veio pra brincadeira O Alan Tartaruga Atleta dificílimo Que o Marciso tem pela frente Aí o chute pela perna Mais uma vez O Marciso tentando vir pra frente Mostrando também que não tá pra brincadeira Entrou de joelhada Mais um cruzado de esquerda Fica na guarda do Tartaruga Entrando de Jep Pra cima do Marciso agora Luta muito boa Que você vai curtindo Já nesse início de combate aqui Pelo K1 Internacional Brasil vs Lone Outro a joelhada voadora Tem que ter cuidado do Marciso E vem com tudo Alan Tartaruga Muito bom lutador Aí o Marciso já responde Chute baixo Trocação Combinação por cima Esquerda e direita Já responde o Tartaruga também Vem pra cima do Marciso Que vai se segurando Tem que sair das cordas Se não quiser levar Uma encontrada maior Aí sim Responde bem agora o Marciso Esquerda e direita Mais uma vez Encurtando ali com o Tartaruga Não dando espaço pro chute Agora o Marciso Como que não queria nada Entrou O Tartaruga já responde Marciso por cima também De novo O Tartaruga por baixo Trocação franca Dos dois lutadores ali Tudo pode acontecer Grande luta Que você vai curtindo Mas o momento é do Tartaruga Que já colocou O Marciso pras cordas Tem que ter cuidado Aí o lutador parense Já saiu da situação Tá esperto o Marciso Lutador que treina muito Aqui no estado do Pará E aí você vai curtindo O Marciso Do estado do Pará Versus Alan Tartaruga Do Amapá Grande luta Lutador do Amapá Aí no corner azul E aí o Marciso Vem por cima Entrou de cruzadão De direita Mais esse gancho Agora um chute Por baixo Não foi muito bem não O Tartaruga já responde Com chute pra coxa Do Marciso Vem-se embora dali O lutador do Amapá Entrando esquerda A direita Tentando fazer a combinação Quando fim de papo Do primeiro round Luta muito igual Por aqui Grande combate Que você vai curtindo Aqui na tela Do TV Fight É o K1 Internacional Brasil vs Suriname Oferecimento de Romena Fitness e suplementos É isso aí A melhor loja De suplementação De Belém Na Romena Fitness Assessoria esportiva Gratuita Antônio Barreto Com Alcindo Cacela E vamos já pro combate Porque o segundo round Já iniciou Chutaço por baixo Do Marciso Esquerda e direita Agora não funcionou Não do Tartaruga O Marciso Tá mais atento Nesse segundo round Mas é o Alan Tartaruga Quem começa com tudo Vem pra cima Tentou a joelhada Muito esperto O Marciso Já bloqueou por ali Já entrou com esquerda e direita Agora a joelhada Quem entra É do Paraense Mas ficou na guarda Do Tartaruga Tentando responder por ali Mais uma vez O combate começa Eletrizante Esse segundo round Entrou bonito Esse gancho de esquerda Do Marciso Já responde o Tartaruga Golpes cruzando Pra tudo quanto é lado Agora hein A luta sempre aberta Lutadores não querem saber De gracinha não Vem pra cima Pra tentar resolver De qualquer maneira Olha esse copo giratório Passou lambendo Aí o para-brisa Do Marciso Paraense esperto Saiu na hora certa Olha esse golpe Agora do Tartaruga Entrou Explodindo tudo Pra cima do Marciso Que teve que dar Recorda Porque o impacto Foi forte Vai saindo aí Bem O lutador paraense Mas o Tartaruga Vem com tudo Nesse segundo round Parece que tá mais aceso Parece que tá mais ligado Olha esse outro foguetas Que entrou Vem pra cima Tentando fazer a combinação Chute por baixo Por cima Golpe forte Cruzadão Agora o Marciso Responde com a combinação Esquerda e direita Ajoelhada Entrou Vem pra cima O paraense Pra tentar reagir Mais uma vez Muito forte O lutador Lá do estado Do Amapá E aí ó Vai esse golpe De encontro Explodindo no para-brisa Do Marciso Vem tentando Esquerda e direita Luta muito boa Que você vai curtindo Por aqui Vem o Tartaruga Mais uma vez Combinando Esquerda e direita Entrou ajoelhada Mais um golpe de direita Esquerda Responde O lutador paraense Pra sair da situação Difícil Um chutaço Agora do Marciso Por baixo Que luta Que luta Que você vai curtindo No K1 Internacional Brasil vs Suriname Dessa vez Combate Pará Versus Amapá E o paraense Mais uma vez Tentando entrar Com um chute Acabou desequilibrado Foi pro chão Volta por cima Chutaço por baixo Do Marciso Mais uma vez Ele que é da Box Thai Atleta sempre O Tartaruga O Tartaruga O Tartaruga vem colocando Vários golpes Vai somando Pontos realmente Muito importantes Aqui no combate Vem pra cima O Marciso Mais uma vez Aí o Tartaruga Reagindo na hora certa Cruzado de esquerda Entrou Mais um agora Do lutador paraense Chuta por baixo Mais um cruzado De direita E aí já responde O Tartaruga Combinação Esquerda-direita Ajoelhada Se sai o Marciso Por ali Quando o fim de papo Do segundo round Vamos pra mais um tempo De luta Ringuel já anunciando Aí o terceiro round Do combate E se você não segue Ainda o TV Fight Vai lá no Instagram Arroba Programa TV Fight Aí você vai estar Por dentro De tudo o que acontece No mundo da luta E no mundo fitness Vamos pro terceiro round Do combate eletrizante Que você vai curtindo O Marciso Vem pra cima com tudo Agora tem que reagir muito Nesse terceiro round De combate No meu ver Perde por alguns pontos Aí preciosos O Marciso Alguns golpes Mais contundentes Do Tartaruga Vão dando essa vitória Pra ele Olha só o Marciso Chutando por baixo Mais um Responde o Tartaruga Com chutaço também É o K1 Internacional Você curte Com exclusividade No TV Fight Que chutaço Do Tartaruga Levou agora O Marciso Pra baixo Vem pra cima Mais uma vez Esquerda Direita Esquerda Direita Vem pra cima O Marciso Agora Tentando reagir É muito importante Essa reação dele Nesse momento Da luta Precisa melhorar Precisa melhorar O Marciso Ter mais agressivo E consegue agora Colocar alguns golpes Mas o Tartaruga Já responde Na mesma moeda E muito agressivo O lutador Muito agressivo O lutador Dá uma paz Chutaço de novo Mais um Não cansa Não cansa De jeito nenhum Aí o Alan Tartaruga E o Marciso Mostrando grande forma Também vem pra cima Dele com tudo Que luta Eletrizante Você vai curtindo Aqui Na tela Do TV Fight E aí vamos ver Se o lutador Paraense Realmente consegue Dar uma reação Melhor Aí o Tartaruga Por enquanto Levando grande vantagem No combate Mais uma vez Esquerda Direita Vai entrando Aqui do Tartaruga Sempre atento Realmente um Lutador Muito forte Com preparo físico Em dias Vai dando Uma dificuldade Muito grande Pro paraense Aqui Mais uma vez Entrou Esquerda Ajoelhada Entra com direita Por cima Mais uma vez Repiando E aí já sente O cansaço Por aqui Lutador Marciso Lutador Paraense Aí no Corner Vermelho Vai tendo Muita dificuldade De reagir Como teria Vai apanhando Nesse momento Do combate Aí o Tartaruga Entrando sempre Com golpes Cruzados Vai na vantagem Já caiu O protetor Dele Já ajeitou Por ali A luta Continua Frenética Tá entrando Com ajoelhada Mais uma vez Aqui o Alan Tartaruga Atleta do Amapá Que mostrou Realmente Que não veio Pra graça Não veio Mostrando serviço Marciso Vai pro chão Mais uma vez Fica difícil A situação Do lutador Paraense Que teria Que realmente Reagir Reagir Muito Pra cima Dele Pra tentar Mudar A história Dessa luta Aqui O Tartaruga Agora vai Só Se segurando Sabe Que tá Vencendo o combate Mesmo assim Ainda vai Fazendo combinação Já cansado Os dois lutadores Agora mostrando Um desgaste físico Muito grande Vem pra cima O Tartaruga Mais um chutaço Que entrou reto Aí no Marciso Chute alto Agora do Paraense Ficou na guarda Entra com o Jeff Esquerda Mais um cruzado De direita Que ficou Agora ali No cucurucu Do Marciso Entrando com a joelhada Que não dá efeito Nenhum Muito cansado E agora Realmente aguardar O final do combate Porque tá difícil Só se realmente Acontecesse uma surpresa Muito grande Aí do Marciso Pra cima do Tartaruga Só que Fica difícil Até pelo desgaste físico E vamos notando aqui Tanto do Marciso Quanto do Alan Tartaruga O atleta aí Da Black Strike Quando fim de papo Fim de combate Mais uma grande luta Que você curtiu Vamos pro resultado Oficial O Marciso ainda Com esperança De quem sabe A vitória Tá aí Fim de papo Vitória Do lutador do Amapá Alan Tartaruga Da Black Strike Mostrando realmente Que veio preparadíssimo Pra sair com a vitória Aqui no combate É o TV Fight Mostrando pra você Com exclusividade Mais um grande combate Aqui no K1 Internacional Brasil Versus Suriname Daqui a pouquinho Tem mais um combate Internacional Pra você Falar com o Alan Aqui Alan Primeiramente Parabéns pela grande vitória Fora de casa Isso é muito importante Pra vocês Você pegou um adversário Que não é qualquer O adversário Narcisa Conhecido Já também Nasce na mente Um dos grandes campeões Brasileiros Mas você chegou aqui Deu conta do recado Saiu vitorioso Do primeiro ao terceiro round Bastante contundente E com fôlego incrível Parabéns Eu quero agradecer Ao meu mestrão Aqui ó Que De todos O único que acredita em mim Tem de faz tudo Tudo pra me ajudar E eu quero agradecer Ao Luciano Pra dar essa Essa oportunidade aí Obrigado galera Agradeço a Deus também Obrigado Beleza Uma salva de palmas Ao atleta E vamos continuar curtindo Porque ó Vem as lutas Que vão dar encerramento Ao evento já já Vamos curtindo TV Fight